MENICUN O primeiro nome já descreve de onde é o animal, de onde ele é nativo Ele é nativo do estado do Maine, nos Estados Unidos Ele é o conhecido como o maior animal doméstico existente E o MENICUN surgiu do cruzamento de gatos domésticos europeus de pelo longo Que vieram junto ao homem para a América E cruzaram com os gatos domésticos lá daquela localidade, lá do Maine E aí surgiu essa raça maravilhosa E gigante, né? Bruno, eu queria que você falasse um pouquinho do tamanho Porque eu não sei se em casa dá para entender, dá para perceber o tamanho dele Qual é o tamanho máximo que chega o MENICUN? Sim, o MENICUN é medido da ponta do focinho ao rabo Então ele pode chegar no seu tamanho final a cerca de um metro de comprimento E também ele tem uma altura grande para a raça felina Ele pode chegar a 40 centímetros de altura Então é um animal realmente bem longo e grande E aí eu vou fazer uma pergunta que eu acho que muita gente faz Porque antes de vir para cá eu comentei com algumas pessoas, de grupo de gatos Que ia fazer uma matéria com o MENICUN E aí eles falaram, Catucho, mas um gato grande, se ele se zangar e pegar meus outros gatos Como é a personalidade dele? Então, eu antes do MENICUN eu já possuía gatos de outras Tanto gato de raça como SRD E foi uma preocupação que eu também tive Antes de adquirir os MENICUN Porque um gato desse tamanho poderia vir machucar meus gatos que eu já tinha Então isso eu estudei bem antes de adquirir O MENICUN ele é conhecido como o gigante gentil Às vezes eu até brinco, eu digo que ele não tem noção do tamanho e da força que ele tem Porque ele é muito meigo, dócil Os gatos aqui de casa às vezes brincam, passam por cima dele Brincam de uma forma até que nos preocupa Mas ele é sempre esse jeito tranquilo que você pode ver aqui Passional, meigo, dócil Adora crianças Uma dica para quem quer ter que ter criança Quando eu cheguei aqui eu vi, ele já é pai Já tem os filhotes aqui E eu achava que eram gatos adultos Mas você disse que tem três meses E aí como é que eu sei, assim, como é que eu olho para o gato E pelas características eu sei que é o MENICUN O que é que tem que diferenciar, assim, das outras raças? Então, o MENICUN Ele tem umas particularidades bem interessantes Que primeiramente é um focinho A gente chama de box É um box bem quadrado Bem definido Essa cara que as pessoas falam, cara de mal Então é oriundo do box Dessas orelhas bem verticais Bem assim E bem harmonizadas com a cabeça também, que é grande Eu acho que pela minha mão aqui as pessoas podem dimensionar o tamanho da cabeça dele E aí tem outras características A pata A estrutura dele é uma estrutura bem robusta, né? O tamanho dessa pata? É um animal muito preparado para o frio, né? Aqui a área do MENICUN é uma área bem fria Então é um animal de pelagem bem longa aqui na área da barriga É um animal que tem uma cauda bem grande A cauda dele é outro destaque A cauda dele pode chegar a 36 centímetros de comprimento só a cauda Então é uma característica dele esse rabo bem grande Sim, sim Até em exposições é um item que é visto que é a cauda chegar junto à nuca dele Bruno, e a questão da alimentação é diferenciada e a quantidade também tem diferença? Então, primeiramente a alimentação tem que ser uma alimentação super premium, né? Eu costumo falar que não só para o MENICUN, mas qualquer animal você tendo condição de dar uma ração super premium É o ideal, porque é uma ração totalmente balanceada, uma ração totalmente já preparada para tudo que o seu animal vai precisar Com relação à quantidade, como eu também disse, o animal, o MENICUN, ele cresce até os 4, 5 anos Então a gente vai fazendo esse acompanhamento proporcional de quantidade, de qualidade, do tipo de ração que você vai dar para cada fase do animal Então é feito esse acompanhamento Mas um animal tamanho final, que ainda não é o caso dele Mas um animal adulto, tamanho final, ele se alimenta em média de 130 gramas dia Entendi, Bruno, só uma curiosidade, eu não consegui contar, quantos gatos você tem aqui? Então, eu sempre, não contando os filhotes Não são todos MENICUN, ele cria outras raças, cria gato sem raça definida, né? Sim, mas... Você é o romante dos felinos Sou, eu sempre fui Mas os demais gatos são só mesmo nossos, pet, sem criação, como é o MENICUN Mas eu tenho num total de 6 gatos, tá? Não conto os filhotes, né? Não contando os filhotes, eu tenho 6 gatos Busco ter mais, com certeza eu terei mais Como você disse, eu sou amante dos felinos Verdade Bruno, e para quem? Eu acho que muita gente que está assistindo agora vai ficar apaixonada e vai querer ter um gigante gentil em casa O que é que você aconselha? Olha, eu aconselho primeiramente, isso não só para MENICUN, mas quem busca um animal de raça É buscar um criador sério, certo? Quando a gente fala um criador sério, é um criador que é filiado a uma federação, um clube Que ele tem regras para a criação dele Que você não tenha os animais como simplesmente uma fonte de renda Não, você tenha regras para criar o animal Regras da sua residência, o que você tem que proporcionar ao animal Isso é a primeira coisa Segundo, uma assistência veterinária todo o tempo Meus animais, meus filhotes saem daqui de casa E uma das cláusulas que eu sempre coloco para os tutores Levem no seu veterinário de confiança Aqui estão todos os exames dos pais Completo, mapeamento genético Que é uma coisa importantíssima E tudo isso um criador sério vai proporcionar Com toda certeza Olha, Bruno, muito obrigada Estou muito feliz de estar fazendo essa matéria Muito feliz de ter conhecido você, sua casa Esses felinos que eu sou apaixonada também Mas antes de encerrar, fala suas redes sociais Para quem quiser acompanhar o trabalho Positivo, eu estou no Instagram É arroba gatil.svermi Qualquer dúvida Pode entrar em contato com a gente Na medida do possível a gente responde vocês Qualquer dúvida sobre a raça A gente está aberto para tirar qualquer dúvida Tanto da raça quanto felinos em geral Obrigada, Bruno Eu queria agradecer esse rapaz Foi super paciente Passar a matéria todinha aqui Agora saiu, pronto Só porque eu falei Se você tiver um cãozinho com mais de oito anos E for passear com ele O melhor horário é até as oito horas da manhã Ou então depois das dezoito Que o chão, onde ele vai caminhar Onde ele vai sentir cheiro Já não está tão quente E isso para evitar problemas de desmaios Ou até mesmo de paradas cardíacas E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto